Você tem dificuldade de esticar o cotovelo do lado mais acometido após o AVC? Então, fique aí que eu vou falar sobre isso. Pra quem não me conhece, meu nome é Ludmine Lutoni, sou fisioterapeuta. Tudo na recuperação de pessoas que tiveram AVC já há quase 20 anos. Tenho um canal no YouTube falando de AVC pra você e uma página no Instagram do StandFeed. Então, espero vocês lá. Espero que você compartilhe, curte, comenta e espero também que você se inscreva no canal e ative o sininho pra receber todas as notificações porque tem conteúdo todos os dias. Bom, hoje eu vou falar de um caso específico de um paciente que tem um comprometimento à direita, teve um AVC e tem uma dificuldade em fazer um movimento de extensão do cotovelo de forma ativa. Então, a gente começou bem no movimento mais baixo, vamos dizer assim. Fazer extensão aqui alto é mais difícil do que fazer extensão mais baixo, né? Mais na linha da barriga, por exemplo. E aí, a gente utilizou algumas cadeias que a gente chama cruzadas, né? A capacidade, por exemplo, que ele tem de levantar o joelho esquerdo, que é o não comprometido, pra tentar alcançar a mão direita lá no joelho esquerdo. Então, dê uma olhada aí como que foi feito. A gente tá aí com um extensor pra ajudar a manter esse cotovelo esticado, mas pra ele entender que ele tem essa função de alcance da mão no joelho. Então, essa é uma possibilidade que você tem. Se ainda não conseguir encostar mesmo a mão no joelho, não tem problema, né? Vá devagar, vá aos poucos, vá dentro da sua capacidade. Mas tente tentar fazer o movimento controlado, o movimento mais adequado possível. E que, aos poucos, você vai aí adquirindo determinados movimentos. Essa é uma forma que a gente tem de trabalhar, né? Tanto a flexão, né? A dobra do braço pra cima, quanto a extensão do cotovelo, quanto também o alcance da mão lá na região do joelho, né? E acaba aqui uma cadeia, né? Um lado ajudando o outro neste movimento. Então, espero ter te ajudado. Se eu te ajudei, compartilha esse vídeo. Ah, e pra que que é importante, né? Trabalhar isso, né? A gente usa os movimentos cruzados o tempo inteiro na hora de uma função, na hora de pegar alguma coisa, na hora de fazer a transferência pra um lado da perna, movimentar o outro lado do braço. Então, isso pode te ajudar também, além de ajudar na função do alcance, ajudar no controle do movimento em outras situações. Então, se eu te ajudei, compartilha esse vídeo aí, porque pode ajudar outras pessoas também. Curta, comente, compartilhe. Faz aí, vê que que você consegue fazer de vida pra gente. Até a próxima. Tô sempre aqui, todos os dias falando de AVC, pra você. Tô sempre aqui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.